Fala-te com ele? É? Fala-te com ele? Com quem? Com o meu filho? Não estou a dizer... Eu sabia que o teu filho era assim, que era uma coisa assim... Ah, sim, sim! Olha para mim, gente! Olha para mim! Olha aí! Eu acho que ele agora está ocupado! Fecha o outro! Fecha o outro! Fecha o outro! Alô? Alô? Fala-te com ele! Fala-te com ele? Não, este é Blasch! Aqui? É Blasch! O que tem que ser assim? Acabar para amanhã chorar! E não quero mais voltar a mar! Termina ainda ruim! O que tem que ser assim? Acabar para amanhã chorar! E não quero mais voltar a mar! Por que? Por que? Nem que te bussi, Queria ser surdo! Para amanhã chorar! Não disseram a te, Não disseram a te, A te, A te, Boa noite, Boa noite! Era bom que não fosse verdade Que Minha 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 O que é isso?